E aí Tá, o Ajin vai matar hein? Mata esse Ajin aí Coisa de jeitinho Hein, é só esse tequinho de metamorfose que vai levar menos? Tequinho Mais que suficiente Mais do que suficiente Acabou a metamorfose e vai morrer É, agora eu espero lá em cima que a gente vai passar primeiro hein Nossa E aí depois que a gente chegar na escada vocês vão lá e se matam Ok Hakuna, vambora Vai Hakuna senpai Parece que se fosse literalmente senpai mesmo E Desse aqui Usa a poção A gente pode morrer Vai Vai morrer Morre lá pra esquerda Isso, vai pra esquerda e mata Bem no cantinho ali Gente, foi um prazer Vou sentar o cu no Volcanic Vou sentar o cu no Volcanic Aí os três que foram revivendo Isso, revivê eles aí Ali em cima, ali em cima da escada Aqui ó, aqui ó Aqui, solta o resto E eu vou começar hoje Start a RP lá, start a RP Deu hein Qual que é essa semana? Topper É, o Murloc Murloc, verdade A gente vai... Nossa, odeio Murloc mano Aí não tem que passar toda aquela... Olha aí, a gente chegou no boss tipo full tempo Tipo, tempo full assim Agora só tem um problema, só não pode wipear É verdade O wipeor já triplicou os problemas Não pode wipear até a Maiden A partir da Maiden já... Não, depois aqui já... Não, depois aqui já tem aqui na esquerda Cara, não sei vocês, mas eu não vou wipear não Porque eu tenho o seu range A gente tem que matar esse boss Mesmo se a gente wipear a gente vai aparecer... Não, a gente wipear tem o negócio da esquerda, gente Pra Maiden Exato Ah, é verdade Aqui já abre já É, então como você sabe fazer o Haku no Go Aí quando a gente passar eu já vou direto Eu uso o Spin pra chegar no boss já Porque os nego demoraram pra caralho pra ficar falando aí Que bom Que bom Que bom Que bom Tem agora que eu não viro que eu não viro que ele Aí, eu vou fazer isso Ah Ah So Reinky É, eu vou deixar. Ai, ta em mim. Tá louco, dá pra estacar essas caralha. Estacar não, antes do Na. Não, não, não precisa matar não, pode deixar eles aí. É. Ah, deixa eu matar. Tem como tirar os bichos de perto daquele morloquinho que solta a bolha? Dá pros três baterem no boss sem estacar essa porra, né? Mira no cara, deixa a morloca aí, o cara mais chato. Tá clave mais, né? Tá me interrompendo o senhor, não? Eu não. Interrompi um? Não, não, não é pra interromper não, é esse que é o ponto. A menos que seja, tipo, salaceiros. É. Senão eles vão desestacar, eu tô desestacando. Pois é, tem um que tava com a vida no militar. Opa. Opa. A gente tem uma estacada ali. Calma. Calma, é que cool essa luta, mano. Não consigo bater. Mas pelo menos não tem nada fora do comum. Ah, mãe. Não, cada um. É, essa bolha aí, ó. O que falta é que fica uma bolha dupla aqui, né? Pois é. Doble, doble. Doble, doble. Ok, mano. Foi mal gente ali, realmente. A gente achava que ela jogava pra interromper. A gente não sentindo tudo, mano. Mal caralho. Matando... 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 O homem do chute ali. Espera aí. Porque essa nega não faz bosta. Revive aí que eu vou tocar ali pra menos. Só sei que eu pus a helmet. Não, não, não. A gente tem porcentagem aqui embaixo ainda. Mas a gente vai tá passando muita coisa. Revive o moço aí. É porque os Morlocks tão falando ainda. Pois é. Ai, que desgraça, mano. De tão da hora que a batalha. Dá até pra bater nela, véi. Ai, ainda sai andando, andandinho. Olha que bonitinho. Sai na rua o Kevin aqui, ó. Ela sai mó suave. Aí, pronto. Bora. Aí. Destaca tudo e é nóis. Calma, espera aí ver o moço. Lembrando que aqui não é pra usar tudo que tem ali embaixo. O Fireland Scourton. O meu volta tudo. Só foda. Na hora que juntar eu vou stunar. Juntou, stunou. Estou esperando a corrente. Não sei se vai ter. Vai ter? Ah, agora. Corrente... Tá tudo fiscando verde ali no meio, cara. Nossa, ou não entra ali, cara. Vou dar um conselho pra você. Ou menino do... A cortina final. Agora a gente vai dar tudo. Tem mais juntar? Tem stun do Hakuna? Eu vou dar o silence primeiro. Tá, então tá. Acabando o silence e o stun. Então tá bom. Então vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Will. Caraca. E ele vai pra ele. Eu senti o Goku agora. Caraca. Vocês viram um episódio de Dragon Ball Super, cara? Não, sem spara. Ah, eu vi. Eu senti o Goku agora. Vou falar tudo, vou falar tudo. Cara, só pega um Usher aqui. Ó, Usher, Usher. Gente, se você quiser agressivar o pool, você tem que ser dentro. É agora, hein? Nossa, que lag. Agressivar o pool. Acabou de lagar a tela. Se você quiser agressivar o pool aí. Isso não é o pool. Minha vida depois quando for um pool agressivo então, tá? Porque 92, bicho. Nossa, deu lag. Ah, não foi agressivo. 30 milhões, 13 milhões. Novo record, 30 milhões. Bem, avisa quando você for agressivar então, tá? Que eu tô esperando ainda. Por isso que eu falei, eu não vou bater agora. O quê? Não tô esperando agressivar o pool. Parou. Vai, mata da esquerdinha aí. Vai, mata da esquerdinha aí. Vai, mata da esquerdinha. Vamos, vamos fazer uma arma com um pouco mais de mob que o lower então, não dá pra puxar o suficiente Aí, vamos falar assim. Então, uma semana de time você vai lá e se adverte lá A gente segura aquela merda daqueles Explosives né? Se não fosse a gente puxava... Se não tivesse aqui... Cara, cuidado, cuidado, cuidado. Eles podiam fazer uns eventos, tipo, igual tem PvP Brawl. Coloca, tipo, Dungeon Brawl. Aí, sei lá, Dungeon com, sei lá, 10 vezes mais AD. Só que tudo mais fraco, sabe? Só que tudo mais fraco que o desafio. Não, só ForFan mesmo, pô. Puta ForFan. Super ForFan. Ah, você entendeu. Põe aqueles negócio de speedrun, que vira tipo um speedrun, né? Ah, speedrun eu gosto. Então, põe tipo o carazã inteiro com um tipo de AD. Ó, vai ter o... É, vai puxar aqui atrás. O Servant puxou. Vai puxar tudo aqui também. Tá no blind aí. Saiu do blind. Saiu. Tirei. Não fui eu não. O Servant tá aqui ainda. Vem cá, né? Dá a loss aqui atrás, então. Oh, Hakuna. Hakuna não. Ai, mas eu tô achando isso. Fiquei esperando ele falar não há nada. Só puxo... Cara, o Servant ainda tá em mim, cara. Ah, dá estanche ali, ó. Eu já dei tudo estanche ali. Tá me socando ali. Deu o Trix em você? Não, eu dei Trix. Toda ameaça que eu gerar vai para mim. Uau. Esse é o Trix poderoso. Eu vou ficar o resto aqui. Vai lá passar lá da frente? Sim, sim, sim. Agressivo aí, vai, hein? Agressivo aí, vai, hein? Agressivo aí. Muito suave. Muito suave. Até dá uma boa. Tô até fazendo foguinho no pé aqui. É, o outro já tá aquecendo ali. Pode ir embora. Você vai lá direto? É, parece que sim. Só não gasta cooldown por causa da melee, hein? Não, tudo bem. Só o link aqui. Ah, eu estou... Mata as mina. Caralho, esse link foi nervioso, velho. Obrigado. Ó, eu não... É, só mata... Eu não sei se chegou isso. Ó, o outro bunch wall. Ai. Esse foi meu. Calma a boca, cheirão. Antes dele... Ah, estou na E então. Ai, ó. Você fode aí. Não, rapaz. Ah, eu abracei o Versado aqui. Ele tava com uma pedra já. Não, é que eu ia dar o pai lá. Ah, tá. Ah, foi engraçado. Tá. Só que assim, tem dois minutos pro BL. A gente não vai dar BL aqui então. Vai dar morro. Preciso de BL. Então tá bom. Pera aí, rapidinho. Só trocar um link aqui. E... Só trocar um. Fica lá pro... Cuidado pro lado aqui, ô Jaurel. Ah, galera, eu juro que eu não... Quem vai... Quem vai... Quem vai... Eu tenho só range em vocês. Não, porque achei em mim. Peguei. Então, eu tenho só range em vocês. Eu também. Tá, nice. Eu não tenho Clow que for primeiro, tá? Eu tenho Tractor. E aí, gente. Vai, gente. Agora... Meu POT está aí. Usa POT se precisar. E aí, gente. Agora... Meu POT está aí. Usa POT se precisar. Eu vou conseguir o próximo. Dois lados eu tenho. Não. Então... O próximo eu posso pegar. Não tem? Eu também posso. Mas eu não vou. No... Trouxa. Ou será que eu vou... Tenso... Meu Deus. Que será que vai acontecer? Esse eu vou dar... Esse daí eu pego. What? A gente só tá alterado. Ah, vou virar daqui a pouco no segundo, pô. Lançar daí o Perereco. Eu vou alcançar o Bargolair. Vai, vai. Alguém? Eu. Tá, moroso agora, né? Onde você quer pegar pra sentar? Onde você quer o quê? Vai ter que sair em cima do cavalo, hein? É, nos cozinheiros. Aqui, nesses bichos aqui, lá embaixo. Não, 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 não. É que essa sala aí é muito... Não, ó, ali na frente, ó. Aquela dos Elementar, aquela grandora ali, cheia de bichos? Não, pô. A dos Phantom West ali. Phantom West é 100%. Aquele pô. Tem dois pra pegar. Aí ignora esses dois aqui que a gente já skipa. É, não tem nem qual sala que a gente tá falando. É, essa aqui da... Como se a gente fosse fazer o caminho certo pro Moro, sem fazer esse pulo, viu? Ali é pelada, né? Essa sala aí tem os castes do Shadow Pool. É, esses aí é o que... É o que... Não é essa daqui debaixo da Ballroom, não. É a de cima. É. Isso, lá tem... Mano, manda a localização aí. É, ali em cima. Onde a gente pulou? É, mas não é esse pulo que a gente skipou, não. São aqueles que ficam lá no fundo. É que é igual o pulo que a gente mata pra passar no túnelzinho pra ir pra Maiden. Ah, tá. Tá, tá. Lá tem pouquinho bicho. Não sei. Vamos ver quanto a gente vai precisar. Porque tem bastante bicho pra matar. Não, mas a gente faz em cima do... Em cima do cavalo é mais fácil. Isso. Em cima do cavalo é mais... É o pay. Você spawnou o Q aqui, Castano. É, tem o cara que roda de novo, cara. A gente tem muito melee. E agora? O que a gente faz? Cheguei pra ele. A gente vai matar o Crispim primeiro, né? Ou mata o cara que roda? Eu trouxe o Crispim. Porque o cara que roda realmente vai dar muito dano. Mata o Crispim primeiro, então. O Crispim... Não, a gente pode dar CC no Crispim e matar o cara que roda primeiro. Porque ele é o que dá dano. Daí depois a gente mata o Crispim. O que roda é o... É o Rafe, né? Esse problema é como é que vocês vão matar primeiro ele? A gente vai dar BL e você mata. E a gente vai matando a outra pessoa. Então, por exemplo, ó. Tira esse... E esse. Certo? Aí você mata a Dorothy. Isso. Aí você... O Versoza no BL bate nela e a gente tenta... A gente vai matar... Opa. A gente mata a Dorothy. Tá, então eu vou dar trap na lua. Você dá trap... Isso. Você dá trap na lua e a outra trap dá no quadrado. Eu vou dar trap no quadrado, então. Isso. Eu vou interromper a nega pra descer. E Xauriau. Manda a Drain sem interromper. Ok? Todos. Tá. Um, dois, três e... Joga aí. Ó, sincroni... Nossa. Sim. Tá, vamo. Ó lá. Tá rodando perto demais, pô. Eu tenho só range. Quer que eu ajude a matar? Não sei se dá, não. É, não. Não. É, vai tentando... Isso. Vai fazendo isso mesmo. Tá? Tá ninho. Exato. Tem que ficar longe do Versoza. Do Versoza zero. Estou sem cut formando a Drain, mas... Eu cancelo. Voltou, voltou, voltou. Ah, ele vai ficar no... Caramba, o leite é moe antes do Dock. Não consigo bater nada. Perfeito, perfeito. Quer tirar o Crispim? Tá certo, tá certo. Eu vou tirar o Crispim, tá? Falou. Então, tira aí. Vai renovar a trap? Ui, caralho! Vai, só perto. Dá rank. Não, calma. Estou esperando realmente. É, hesitação. Pode dar? Não. Will Breaker, Will Breaker, Will Breaker. A trap. Coloca a trap. 15 segundos. Will Breaker, Will Breaker. Mas ele tá no Stunk. Agora o Will Breaker vai ficar as foda, tá? Vai matar ele. Vai matar ele. Will Breaker. Oh, Sarracura. Ah, mano. Tô no peito e mandou de volei. Mata esse babaquinha agora. E dá cleave no menino aí. Vai ter mais Will Breaker não, né? Não. Ele morreu já. Will Breaker. Mas agora o Morozo tá com 70% da vida, tá? Então a gente vai começar a te tacar garrote. É, agora começa a ficar de fiche. Ainda não voltou a pote de mana, já voltou. Já voltou, né? Pote de mana nova. Não, hein? Pote de mana assim não. Pote de mana. Só se você tá brincando no rim, né? Vale, mano. A vida do bicho não tece, mano. Que forma é essa? Xerov, você consegue ficar de boa aí? Mesmo com mais stacks ou... É, acho que ele é o mais de boa. Eu tô com o negócio de reduzir dano. Mesmo... Pra single. E depois que a gente fez isso aqui a última vez. E de mortal coil eu também consigo dar uma furada boa. É, vai dando o máximo de 30. Quanto que o seu game live começa a perder do Morozo? No terceiro? Eu nunca testei. Lá pro terceiro, quarto. Não, o terceiro já é. O segundo já é pra zona. Vou deixar um hitage em você? Só ficar indo além, né? Vou reduzir isso. Essa luta... Essa... Essa DG aqui eu vou ter que fazer de anão, certeza. É aqui. Eu também. Na verdade, eu, no geral, vou ter que fazer de anão. Não é nem só nessa DG. Sou range, não preciso me curar agora. O Mono é muito bom, mas... O Mono é muito bom, mas... A do anão é bem melhor pra Hyde. Pô... Fudei, né? Ah, não. Agora vai começar a tretar aqui. Pra Hyde, eu tenho um... De tank, hein? Ai, cara, isso... Não é que eu até... Não é que eu até... Não é que eu tenho um lance também, não. Ajuda o healer. Se você for a não-não-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou. Essa chave aqui, você vai ganhar hora, né? Oi? Essa chave aqui dele... É o Servant primeiro, né? Isso. Uh-oh. Obrigado, Clope. Eu vou espinar essa chave aí. Achei um segundo aqui. Isso vai dar pra caralho. Uh-huh. Isso aqui? Isso vai dar pra caralho. Isso vai dar um... Achei bem... De boi. Ah, uau. Olha, eu tô roubo. É. É daninha, olha. Vou fazer aqui. Opa! Tem um ghast aí que tem que cancelar. Isso. Ah, ele vai descer pra do lado. Uh-huh. Carinho. O que é que vai numa festa? Uma festa com uma arma de canhão depois. Não entendo. É, então. Você vem em casa hoje. Pera aí. Deixa eu pegar minha arma de canhão. Junta tudo, junta... Cara... Não precisa exagerar. Junta bastante, mas não... Não tem. Tá, eu vou matar esses dois e depois vou ficar só do esquerdo. E esse... Tem um isolado aqui, coitado. Ah, mas ele é vinto. Mas ele não tem. Só do cão. Põe a Hatsune depois, desculpa. Cara... Tem um uso de Hatsune igual do Hitters. Não é possível. Vamos ficar morrendo a Hatsune só. Você tá com zero ou você tá com uma? Zero. Ah, tá. Eu tava com uma. Minha Hatsune foi naquela no Morose lá que eu tava com uma. Exato. Tava tomando cada... Tado até com certeza que o maior heal do Morose foi meu. Não, é que eu fiquei sempre batendo no Will Wind lá enquanto eu... Ah. Fiquei tentando aqui lá. Fiquei dando a derrota. Ah, no Will Wind. Eu vou puxar. Direito ou esquerdo? Direito. Eita, fake. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse aqui é o maior e esse não tá só nada. Isso, né? Perfeito, mano. Então é assim, se o boss vai ser tranquilo, contanto que ele não caixa 5 verdes do bagulho lá de novo A gente tem um healer que sabe qual vai ter o bagulho lá de novo Ah não, o problema é quando ele caixa 5 verdes mesmo, independente do healer ou morro Verdade Tem 4, cara, 4 não tem BL A gente vai ter BL no meio do boss Vai ter BL na fase dele, no caso Numa das descidas dele pra voltar ao bagulho Pode stunar? Não, só ficou agora Facilei Vou puxar toda essa parte Sim Tem Não vou mais Tem que trazer pra cá, né? Então Ué Tem algo que eu vou chegar lá de mim Não Ih, carai Separou tudo Tem que botar a sala Vai chamar o boss aqui Não vi não, velho Com a virada eu tô Eu parei Tão tá Tão tá, vamos correndo aí Tão tá, vamos correndo aí Já, já usei a pod Bebendo e... Pode ir Isso aqui é longa, mas... Lembra de novo, usar o cooldown aqui Não roda tanto esse boss assim Certo Vai ir feio Você vai embora É, você vai no cu Nossa. Reduziu que ele ia pra lá. Ah, sei. Porque eu achei que ele ia bater em mim. Oi? Fica no centro aqui. Não fica no canto. Todo mundo que tiver o Death of War buff não usa nessa fase. Nossa. O boss tá mandando bem exasso. Tá mal, cada um. Não tá em mim. Tá mal, você. 40 segundos, B.L. Eu ia até falar pra atrasar, mas... Como é que é que vem? Deixa eu usar pro braço. Ou guarda pra puxar, tudo lá em cima. É, não tem muito lugar pra usar. Lugar pra B.L. O que tem? Isso é o DB, minha pita louca. É, a próxima vez que ele descer do cavalo é da B.L. Por que... Tá em mim. Caralho, um tic dessa porra. Cadê desperta? Pra voltar agora. Tá no Hitoshin. Ah, tá no Hitoshin. Por isso que eu botei o limp ali. Só pra não... Calma. Tinha errado o primeiro. Tinha uma situação triste aqui. Ah, morri. Morri, morri, morri. Caralho. Não tem ele resto? Ah, não tem ele. Caralho, você não vai parar pra ele. É, errei. Ah, não. Fui desviar do bagulho e não vi que ele tava virado pra cá. Quer que eu tome com frente? Não. Mais um, velho. What the fuck? Ainda dá? Não faz. Não, isso. Se ele continuar spamando isso... Matou. Matou. Não. O que eu tô fazendo? Eu tô tentando sair da cada um. É, só para. Deixa que eu minite forte. Deixa que você faz as suas coisas aí. É, é que esse bicho, ele fica em cima do ataque. Eu não consigo me ver. Ah, tá. É bem desagradável o dano desse bicho, né? Uhum. Quando eu pego, pego mesmo, hein? Vou dar frente no próximo, então não tem quem. E o pior é que eu peguei Belly e morri ainda. Se não dá pra usar Belly de novo. Caraca, se eu não tivesse cotamento do Infernal Strike, eu não fazia essa luta aqui nem o poder, né? Não é? Não, pô, não daria nunca. Dez segundos de redução, eu vou também. Só ali, ó, dois e cinco pulos. Eu vi. Eu não entendi muito bem. E aí, na hora, no quinto, no quinto, voltou a metamorfose, né? Todo mundo pegou Belly, né? Só um... Uhum. E vamos lá pra cima. Vai jantar bastante ad agora, né? Preferência. Ah, tá. Ainda, a gente tem um minuto pra... Cara, isso. Não sei se dá dois baús. Não, se a gente não tivesse morrido, dá-lo. Ah, não sei. Tem muito bicho aqui. Se pra dar. Olha, também não fica diferente do bicho, não, né, velho? Ih, dois. 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 Porra, compensa muito isso que a gente fez, mano. Não compensa? Porra do caralho.